O Popular de hoje divulga com exclusividade uma notícia que amanhã vai colocar Goiás em todos os jornais do país. Nesta sexta-feira, 5 de setembro, o jornal teve acesso exclusivo ao relatório oficial do IDEB do Ministério da Educação, que sai a cada dois anos. Ele mostra que o ensino médio goiano, de responsabilidade do governo estadual, saltou do 16º para o 5º e agora para o 1º lugar entre todos os estados brasileiros. Este é o resultado de um trabalho persistente, de longo prazo, planejado, construído para ficar, para permanecer com olhos no futuro. Esse avanço acontece no campo da educação, o mais importante para os jovens, para as famílias, para nos levar de verdade a uma vida melhor. Eu sempre digo que a educação pública de qualidade é o maior instrumento democratizador de oportunidades, possibilitando aos mais pobres ascenderem na vida, terem empregos melhores, crescerem e se formarem. Nosso crescimento econômico está bem acima da média do Brasil. Na geração de empregos, também estamos entre os primeiros. Olhando para esses resultados, temos na prática um projeto de desenvolvimento com justiça social, com sensibilidade, pensando nos mais humildes. O Estado, os goianos, estão construindo oportunidades melhores, passo a passo. Nossos adversários nos acusam de fazer obras eleitoreiras de fim de mandato, só para ganhar as eleições. Mas os resultados desmentem isso tudo. Mostram que trabalhamos a cada dia com dedicação, com planejamento, com estratégias bem definidas, enfrentando as dificuldades, mas conseguindo resultados altamente positivos e sempre crescentes. Nossos adversários nos acusam de gastos com propaganda, mas eles não divulgam que 75% dos gastos com publicidade oficial foram dirigidos a campanhas educativas. Parabéns, parabéns goianos. Parabéns a cada professor, professora, a cada colaborador da Secretaria da Educação, a nossa equipe, da secretária, aos subsecretários, os meus cumprimentos, as famílias que se envolveram para que nós pudéssemos obter esse resultado. Mas meus cumprimentos especiais aos alunos. Ainda temos muito a fazer, mas se formos merecedores do seu voto, vamos seguir adiante com o nosso projeto. Vamos fazer de Goiás um estado cada vez melhor. No governo Marconi, as pessoas mais vulneráveis têm o amparo de uma ampla rede de serviços. Os idosos têm abrigo, convivência social e estímulo com os programas da OVG. O amor que eles estão dedicando, o cuidado que tem dia e noite, e aqui os idosos vivem feliz. Os dependentes químicos são tratados em instituições conveniadas. E o governo entrega em breve o Credec de Aparecida, o primeiro de uma rede especializada nesse tratamento. As entidades filantrópicas que mantêm orfanatos e creches recebem pão e leite do governo. E são isentas das contas de água e de luz. Para a mulher, a proteção começa com as adolescentes com o programa Meninas de Luz. A meta é reduzir a gravidez precoce e apoiar as meninas que engravidam para que tenham todo o cuidado com o seu bebê. A mulher vítima da violência doméstica é protegida por delegacias especializadas, onde pode registrar suas queixas sem nenhum constrangimento. Todos os serviços que mostramos nesse programa seguirão adiante, se você continuar apoiando o nosso trabalho. Eles serão ampliados e melhorados. O passe livre será mantido para os estudantes, os idosos e as pessoas com deficiência, assegurando a eles o transporte gratuito. Vamos implantar mais casas de cultura para atrair os jovens com atividades artísticas e de lazer. E vamos ampliar os programas de capacitação profissional e de incentivo aos empreendedores, em todo o Estado, para todos os setores de atividade. A nossa meta é que todos os adultos ativos possam ser felizes, vivendo do próprio trabalho. E que as crianças, os idosos, os impossibilitados por qualquer razão, também vivam tranquilos numa sociedade progressista e solidária. Senador Canedo, 3 de setembro de 2014. Marconi Perillo se reúne com representantes da comunidade. Boa tarde, senador, governador. Governador. Boa tarde, querida. Meu nome é Marcela, sou universitária. Você faz que curso? Ciências Biológicas. Você tem a Bolsa? Sim, eu sou bolsista da UBG. Você teve a Bolsa Universitária também? Não, mas assim, muitos colegas que realmente não tinham condições tiveram a oportunidade de se formar através da Bolsa. O senhor, como entusiasta dessa área, é o que essa juventude quer, que é coisa rara. Nós já temos mais de 200 milhões de reais investidos em bolsas de iniciação científica e projetos de pesquisa. Governador, o senhor pretende trazer um campus da UBG para a senador Canedo? A UBG hoje é uma universidade que tem muita autonomia. De qualquer maneira, tenho convicção que pela importância de senador Canedo, é mais do que viável ter uma unidade da UBG aqui. Quando o senhor começou o primeiro governo do senhor, eu fiz graduação na UBG, depois eu tive a oportunidade de fazer pós-graduação, depois fiz um mestrado. Meu nome é Vinícius, eu sou acadêmico de Direito, sim. Eu moro aqui na cidade de Senador Canedo, eu me desloco toda noite até a faculdade onde eu estudo, que é em Goiânia. Eu queria agradecer pessoalmente ao senhor a duplicação, porque eu pego essa rodovia aqui. E ela vai trazer muita segurança também. Com certeza. Sou caminhoneiro. Você tem andado nas rodovias todas? Todas, todas as rodovias. O que você está achando? Maravilhosa. Só não vi muito pedágio pra cá, eu falo isso. Eu creio que pedágio, eu creio que não vai ter. Ah, você não quer pedágio? É, futuramente. Pro nosso estado tem muito pedágio, né? É, tem demais. Daqui a Goiânia, que a gente sai pra trabalhar, né? É o zão tudo lotado, é quebradeira. O transporte da região metropolitana é de responsabilidade das prefeituras. Mas o nosso governo está ajudando muito. Nós vamos estender o eixo a Anguera já a partir desse mês, até aqui, senador Canelo. Com a extensão do eixo a Anguera, o povo daqui vai ter um outro benefício. Sabe qual é? A passagem vai passar pra um e quarenta também. Eu só posso te falar que eu acreditei e acredito no seu trabalho. O mesmo brilho da primeira eleição sua continua no seu olhar. É o brilho da esperança. E a gente tem e acredita que sim, você fez e fará muito mais por nós. Obrigada. Obrigado a vocês, todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.